Ah, esses dias eu ando tão estressada, é estresse no trabalho, meu filho me estressa, meu marido me estressa, tem um monte de coisa pra eu resolver na minha casa, tem parente meu me estressando. Nossa, olha que meu olho tremendo o tempo todo, tá? Será? Ah, não, peraí. Eu comecei a sentir uma coceira e uma ardência na minha região íntima. Fui no banheiro, tava lá na calcinha, corrimento da candidíase. E agora? Se identificou, senhorita? Será que existe de fato uma relação entre as crises de candidíase que sempre estão voltando e esse teu estresse aí no dia a dia? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar depois da vinheta se existe mesmo essa relação. Bora! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, senhorita. Eu me chamo Lisandra Fernandes, eu sou enfermeira, especialista em saúde da mulher. E por aqui eu sempre tô falando sobre saúde íntima da mulher. Então, se você se interessa e quer aprender a cuidar sempre bem melhor aqui, ó, da tua região íntima, não deixa de se inscrever aqui no canal e já clicar no botão de curtir esse vídeo, tá bom? Então, olha só, hoje eu quero conversar sobre uma das causas, das raízes para as crises de candidíase de repetição, que inclusive é extremamente comum, que são as nossas emoções, tá? Não necessariamente o seu estresse. Claro que o estresse, ele é um dos fatores que pode levar ali às crises. Aí, nessa hora, você se desespera, né? Ah, meu Deus, se o estresse for causa de candidíase, eu nunca vou conseguir me livrar desse problema. Não é assim, senhorita. Calma, que tudo tem jeito nessa vida. Esse morro é meu! Eu quero te explicar muito bem essa relação para que você entenda e não se desespere, tá bom? Olha só, não é necessariamente como eu falei, o estresse que é o grande causador ali para as crises. E sim a relação que você está tendo com o seu emocional, com as suas emoções, tá bom? O estresse é um dos fatores que, no nosso dia a dia, mais alteram as nossas emoções. Por isso, ele é um grande vilão para as crises. Mas é importante que você saiba, senhorita, que não é qualquer estressezinho bobo do dia a dia que vai fazer com que você tenha uma crise de candidíase. Principalmente aquela candidíase que volta, candidíase de repetição. Quando eu falo de estresse, eu estou falando de você ter uma rotina ou você conviver durante muito tempo por longos períodos ali com estresse. Então, é essa senhorita da situação que eu falei no começo do vídeo. Você que o trabalho te estressa, a tua casa te estressa, às vezes você está num relacionamento que te estressa, você tem uma relação muito conflituosa consigo mesma, né? A autoestima ali está muito baixa. Enfim, você está vivendo durante muito tempo imersa ali num ambiente que ele te estressa bastante. Isso é um grande gatilho para você ter crises de candidíase. Mas, Lisandra, por que isso acontece do ponto de vista da nossa saúde? Veja bem, senhorita. As nossas emoções estão muito ligadas a um hormônio chamado de cortisol. Então, quando você vive longos períodos de estresse, o teu corpo traduz isso como aumento dos níveis de cortisol, que é um hormônio na tua corrente sanguínea. E ter muito cortisol na corrente sanguínea tem muitas consequências para a nossa saúde. Mas uma delas é o efeito imunodepressor. O que isso quer dizer? Se você tem um cortisol muito alto na tua corrente sanguínea, a tua imunidade fica sempre baixa. Porque o teu corpo está preocupado em te defender, em lutar, em brigar. É como se ele, lá do ponto de vista primitivo, lá da época das cavernas, é como se você estivesse preparada ali para correr, para fugir, para lutar. E o teu corpo entende que você precisa focar naquilo e não em se defender ali de pequenos fungos, de bactérias, de pequenas infecções. Então, nesse momento, você precisa estar sempre em estado de alerta. Por isso que você fica com sintomas de ansiedade. Geralmente, você fica suando, o coração fica palpitando, você fica agoniada. Sempre com aquela sensação de morte, de que alguma coisa ruim vai acontecer. A perninha sempre balançando, o olho piscando, tremendo. São sinais ali da ansiedade, principalmente aumentada. Então, você entende, o teu corpo entende que você precisa se defender e ele entende que você não precisa se defender internamente, né? Ali dentro do teu corpo. Por isso que a imunidade fica sempre muito baixinha. Então, se você tem muito cortisol na corrente sanguínea, a tua imunidade vai estar sempre baixa. E a imunidade baixa é um dos principais fatores que levam você a ter crise todo o tempo de candidíase. Aí, não tem fluconazol que dê jeito nessas crises. Não tem banho de assento que dê jeito nessas crises. Se você não tratar o teu emocional, as tuas emoções, tá bom? Mas veja bem, senhorita. Se você se identificou, né, com a questão das emoções, com certeza o emocional não é a única raiz que tá fazendo com que você sempre fique com coceira, ardência, irritação na tua região íntima. E mesmo você tratando que isso retorne, tá? Com certeza, senhorita, existem outras causas que também estão contribuindo pra que esses fungos cresçam demais ali na tua região íntima. Aqui eu chamo isso de raízes do problema da candidíase de repetição. Pra que você, de fato, resolva esse problema na sua vida, é preciso que você identifique todas as suas raízes do problema e que você trate cada uma delas da maneira adequada. As emoções é só uma desse mar de raízes que muito provavelmente você está vivendo. Se você chegou aqui no meu canal ou aqui nesse vídeo precisando de ajuda pra resolver definitivamente as suas crises de candidíase, eu já ajudei mais de 7 mil mulheres a resolver esse problema em casa sem precisar usar remédios e pomadas. Como a Karine, ó, que foi minha aluna e já está há um ano sem crises de candidíase após passar pelo meu tratamento, que é o método Adeus Candidíase. Nesse momento não tem vagas abertas, mas eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo pra que você entre na lista de espera oficial do método. Assim que as vagas abrirem, eu aviso pra você iniciar o seu tratamento. Enquanto isso, você já vai aprendendo com muito material de qualidade educativo pra já aplicar na sua vida que tem lá pra quem está inscrita na lista de espera, tá bom, senhorita? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar ali, ó, uma curtida pra ajudar, né, o canal. Compartilhe essa informação com aquela tua amiga que é muito estressada, que com certeza deve estar vivendo aí de candidíase. E não esquece de se inscrever aqui no canal se esse é o seu primeiro vídeo, tá bom? Tem muito conteúdo de qualidade aqui pra te ajudar a ser uma mulher que tem uma região íntima, ó, cada vez mais saudável. Beijo, minha querida senhorita. Até o nosso próximo vídeo aqui do canal. Tchau.